Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachovão Pessoal, hoje a gente está num cenário muito legal aqui na minha cidade, Indaiatuba Cidade que eu tanto amo, toda arborizada aqui Estamos no parque ecológico da cidade Iniciando o nosso quadro aqui Galera, foi tanto sucesso daqueles quadros de perguntas e respostas Que até os pilotos começaram a mandar suas perguntas Manda a primeira pergunta aí E aí cachorrão, beleza cara? E aí, conta pra mim, você também é profissional aí, no dia a dia, empresário Como fica seu foco aí no trabalho? É foco na moto, foco no trabalho Como fica a cabeça aí parceiro, no dia a dia? Um grande abraço aí cara e valeu por tudo que você faz por nós aí Deus te guarde sempre cara, um grande abraço Vai, vai, vai Claudinho, meu grande camarada, meu conterrâneo aqui de Indaiatuba Um cara que acelera demais Aí tem mostrado uma evolução muito grande nas pistas Claudinho, conciliar trabalho com o esporte No começo era muito mais difícil, né? Mas aos poucos a gente vai se adequando E a gente vê que o equilíbrio é a chave de tudo, né? Cachorrão, com o passar do tempo Nos seus dois anos de moto velocidade Começou a perceber que faz falta também um trabalho, sabe? Você acordar cedo e se dedicar ao trabalho E sempre naquela expectativa, né? Hoje eu trabalho porque eu sei que final de semana eu vou acelerar Preservando uns tempinhos aí do final de tarde para as suas reuniões com a equipe E final de semana integralmente para a equipe Que é o que o Cachorrão faz já nesses últimos quatro anos aí O trabalho mais o esporte formaram um conjunto perfeito Faz com que o Cachorrão fique muito mais feliz, muito mais alegre Os avanços da moto, os avanços da carreira profissional Nunca pode deixar de se fazer, né? Tanto que tem meses que o Cachorrão se dedica somente à moto velocidade Vai fazer seus cursos no exterior, vai aprender novas técnicas aí Vai viajar muito junto com o seu parceiro da equipe Marcos Teixeira Outras vezes ele se dedica muito ao trabalho Que é através de cursos de especialização e tudo mais Porque hoje o mercado é tão competitivo Que a gente precisa estar sempre se modernizando Tanto no esporte como no trabalho Galera, eu considero hoje a moto velocidade Um trabalho muito prazeroso E eu adoro muito fazer Se eu pudesse, viveria só da moto velocidade E aí, Cachorrão, beleza? Eu queria te perguntar Com a experiência que você tem O que você recomenda pra quem está de fora Que quer entrar no profissional? O que ele tem que fazer? Pessoa que adora automobilismo como nós Grande abraço, irmão Vai, vai, vai! Afrânio, meu camarada É muito bom ter você aqui dentro do nosso quadro Mandando a sua pergunta Sei que você acelera demais também E tá a evolução constante Afrânio, pra ser um profissional nessa área Precisa muita dedicação O Cachorrão gosta muito do que faz a moto velocidade Ele luta não só pra manter a equipe dele Manter a tua equipe Honda funcionando Renovando novos contratos com patrocinadores Mas luta em si pra moto velocidade Pro crescimento do esporte em si Então esse é o princípio do Cachorrão Mas pra se conseguir ser reconhecido E tem que começar fazendo um curso de pilotagem Você precisa ter balizadores Que são esses cursos São pessoas profissionais aí Da área que tem inúmeros aqui no Brasil Que pode estar de balizando Te colocando alguns rumos Direções pra você seguir Esse é o primeiro passo O segundo ponto é Ter uma equipe formada Você precisa ter um mecânico de confiança Tem que ter uma moto No mínimo adequada ali Pra você andar com segurança O Cachorrão quando começou Era tudo de ponta cabeça Era a moto atrás do carro Ia acelerar Mas as dificuldades eram imensas Hoje eu percebo que se eu tivesse que começar de novo O primeiro passo seria montar minha equipe ali Mas um ponto importante É pelo fato de você estar vivendo Um ambiente competitivo Entra tudo naquela questão do caráter Da tua lealdade pros seus companheiros Da tua vontade de vencer Isso é importantíssimo Que traduz em carisma Carisma para com o público Carisma com todas aquelas pessoas Que estão presentes nos autódromos Isso é importantíssimo Pra que aquilo alavanque A tua carreira E apareçam patrocinadores Terceiro ponto Trabalhar muito a sua imagem Você precisa mostrar Que você existe pro pessoal E aí teu nome começar a surgir Perante a mídia Isso é muito importante Independente do teu peso Independente da tua altura Da tua idade É a busca incessante dos seus sonhos O Cachorrão quando começou Ele tinha um sonho E o sonho dele era ser profissional Na moto velocidade E foi essa busca incessante Que fez com que o cachorrão Atingisse o nível que ele desejava Desde o começo Você precisa gostar do que você faz Pessoal Estamos encerrando hoje o quadro De perguntas e respostas Foi muito legal É muito legal Ouvir as perguntas Dos meus amigos pilotos De pista E que isso sirva De motivação Pra você que está assistindo aí Galera Como começar Vamos pra pista Vamos acelerar junto com o cachorrão Vamos sair das ruas Vamos andar no lugar seguro Que é os autódromos Mande seus e-mails Mande suas perguntas Que o cachorrão fica muito feliz Em estar recebendo Ele pode ter certeza Que ele lê todas aí E com certeza Vai colocar dentro das possibilidades Colocar dentro do ar É só perguntinha Pra estar se respondendo É isso aí galera Vai 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 Vai